A grande passagem de ano do Alentejo é em Beja, no centro do Sul. A festa começa às 10h30 com a banda 300 and the Friends. À meia-noite, fogo de artifício e o grande concerto de entrada em 2019 com os Expensive Soul. A festa continua até às 4h da manhã com o DJ de Vasque e depois nos Bars da Cidade. Noite de 31 de Dezembro, todos à Praça da República. Uma organização Câmara Municipal de Beja. Happy New Year! Happy New Year!